A gente tem que ser permitida a 13ª reunião ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Formiga, sobre a presidência deste vereador, José Gilmar Furtado Mazinho, presidente desta Casa Legislativa. Convido a todos os vereadores para que nós possamos fazer a oração inicial. Concedem-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para a gente de uma das outras. Amém. Leitura do Salmo do dia, é o Salmo 67. Peço por gentileza o vereador Gonçalo que faça a leitura do Salmo. Salmo 67. Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. Louvo em ti, ó Deus, os povos, louvo em ti, ó Deus, os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvo em ti, ó Deus, os povos, louvem os povos todos. A terra tem produzido o seu fruto e Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado. Deus nos tem abençoado. Temam-no todas as extremidades da terra. Amém. Muito obrigado, vereador. Peço a senhora secretária Rosimene Ribeiro de Mendonça Meirinha que faça a chamada dos senhores vereadores. Cid Corrêa Mesquita. Edmar Ferreira. Presente. Eugênio Vilela Júnior. Presente. Gonçalo José de Faria. Presente. José Aparecido Monteiro. Presente. José Geraldo da Cunha. José Gilmar Furtado. Presente. Mauro César Alves de Souza. Presente. Reginaldo Henrique dos Santos. Presente. Rosimeire Ribeiro de Mendonça. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Peço a senhora secretária Rosimene Ribeiro de Mendonça Meirinha que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 24 de outubro de 2011. Ata da centésima trigésima segunda reunião ordinária da décima sexta legislatura do segundo período da Câmara Municipal de Formiga, Estado de Minas Gerais. Aos 24 dias do mês de outubro de 2011, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Formiga, deu-se por iniciada a sessão ordinária sob a presidência do vereador José Gilmar Furtado Mazinho. A seguir, após a oração de praxe, foi feita a chamada dos vereadores, sendo registrada a presença dos vereadores Cid Corrêa Mesquita, José Geraldo da Cunha, José Aparecido Monteiro, José Gilmar Furtado, Mauro César Alves de Souza, Doutor Reginaldo Henrique dos Santos e Rosimeire Ribeiro de Mendonça. Em seguida, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os presentes. Logo após, por ordem da presidência da mesa diretora, a secretária passou a ler o expediente com a leitura das correspondências recebidas. Mensagem número 141, 142, 143 e 145, enviadas pela Secretaria de Governo Executivo Municipal. Ofícios número 602 e 605, enviados pela Secretaria de Saúde. Número 23, enviados pela Secretaria Municipal de Comunicação. E número 132, enviados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Correspondência e comunicação enviados pela Diretoria de Compras Públicas. Correspondências enviadas pelo deputado estadual, Gustavo Aladares. Pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pelo deputado federal, Antônio Andrade. E pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Superintendência de Vigilância Sanitária. Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis. E pelo Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E pelo Ministério da Saúde. Pela Câmara dos Deputados. Deram entrada para estudos e paresteiras das comissões. Projeto de Lei nº 439, autoriza permuta de imóvel de propriedade do município de Formiga. Pela propriedade do Sr. Geraldo Márcio Lugero. Autoriza a desefitação de parte da Rua Padre José Cirilo. E a doação de imóvel para ampliação da construção do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. E da outras providências. Projeto de Lei nº 440, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e a conceder repasse financeiro à Associação Mão Amiga no valor de R$ 20 mil, com o objetivo de auxiliar a Associação para a construção da sede própria. Projeto de Lei nº 441, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e a conceder repasse financeiro à Associação de Proteção à Maternidade e Infância Desvalida de Formiga, a PROMID, no valor de R$ 20 mil, com o objetivo de auxiliar a Associação para a reforma de sua sede. Projeto de Lei nº 442, autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente, crédito especial no valor de R$ 2.350.400,00, destinados ao financiamento com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, para aquisição de máquinas pesadas. Dentro da ordem do dia, foram levados a primeira discussão e votação e a segunda discussão e votação, os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar nº 044, autoriza a concessão e reajuste salarial, altera a redação dos anexos 4, 5, 6 e 7 da Lei Complementar nº 52, de 20 de setembro de 2011. O referido projeto contempla a recomposição salarial dos servidores municipais, a razão de 6%, objetivando recomposição salarial e minimizar perdas salariais de exercícios anteriores, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 045, denomina o cargo de agente administrativo, autoriza a concessão e reajuste salarial, altera a redação dos anexos 1, 5, 6, 7 e 8 da Lei Complementar nº 54, de 20 de setembro de 2011. Contemplando a recomposição salarial dos servidores municipais, a razão de 6%, objetivando minimizar perdas salariais de exercícios municipais, através de emenda modificativa, apresentada pelo Executivo Municipal, através da mensagem nº 138, aprovados por unanimidade do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 046, autoriza a concessão de reajuste salarial, altera a redação dos anexos 4, 5 e 7 da Lei Complementar nº 53, de 20 de setembro de 2011. O referido projeto contempla a recomposição salarial dos servidores municipais, a razão de 6%, objetivando minimizar perdas salariais de exercícios anteriores, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 47, de 2011, autoriza a concessão de reajuste salarial, altera a redação dos anexos 1, 2 e 4 da Lei Complementar nº 37, de 30 de novembro de 2010. O referido projeto contempla a recomposição salarial dos servidores municipais, a razão de 6%, objetivando minimizar perdas salariais de exercícios anteriores, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. Projeto de Lei nº 433, autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 10 mil, que possibilitará a concessão de subtenção social ao Guarani Esporte Clube, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. Projeto de Lei nº 437, autoriza o município a destinar recursos financeiros para cobertura de déficit à Santa Casa de Caridade, no valor de R$ 350.609,45, sendo o projeto e a emenda de redação apresentada pelo vereador Cid Corrêa Mesquita, aprovados por unanimidade do plenário, levando-se em consideração a ausência dos vereadores Mauro César Alves Souza e José Aparecido Monteiro. A seguir, deu início à homenagem desta Casa Legislativa ao Grupo de Oração Rainha da Paz, do bairro Novo Horizonte, pelo nobre trabalho espiritual que desenvolve, levando aos homens o nome de Deus. A homenagem se dá em virtude da solicitação do vereador Cid Corrêa Mesquita. Os representantes do Grupo de Oração agradeceram a homenagem, falaram da importância da oração e do poder da fé e convidaram a todos para conhecerem o grupo. Se pronunciaram os vereadores Cid Corrêa, José Geraldo da Cunha, Gonçalo José de Faria e José Gilmar Furtado, doutor Reginaldo Henrique dos Santos. A seguir, o presidente convidou para fazer uso da tribuna os senhores Paulo Eino Batista da Costa e Leonardo Nogueira Coelho, da Associação dos Amigos do Formiga Tênis Clube, para prestarem esclarecimentos do projeto da Academia de Musculação, junto a esta Casa Legislativa. O senhor Leonardo falou das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube nos últimos oito anos e da importância da academia para a obtenção de novos sócios. Segundo o senhor Leonardo, a aquisição da academia que já está em Formiga foi conseguida através de uma verba parlamentar, por meio da Prefeitura Municipal, e aguarda somente a aprovação do projeto de lei 435, em tramitação nesta Casa Legislativa, para que o clube receba os aparelhos. Ao final, o senhor Leonardo solicitou o apoio dos vereadores na aprovação do projeto. Se pronunciaram os vereadores Cid Corrêa Mesquita, Eugênio Vilela Júnior, José Aparecido Monteiro, Dr. Reginaldo Henrique dos Santos, Rosimeire Ribeiro de Mendonça, José Gilmar Furtado e Gonçalo José de Faria. A seguir, o presidente leu o requerimento da empresa PL Publicidade e Assessoria Ilimitada, que dava ciência a esta Casa Legislativa sobre possíveis irregularidades ocorridas em certame licitatório, que tinha, por fim, a contratação de agência de publicidade para divulgação dos atos institucionais do município. Segundo o requerimento, o proprietário de outra empresa de publicidade, a Lume Comunicação Limitada, em ligação telefônica para a PL Publicidade, afirmou que já está tudo arrumado para a Lume sangrar acampeando o certame. A seguir, o presidente ordenou que a gravação da referida conversa telefônica fosse exibida em plenário. Devido à gravidade da denúncia, o presidente ordenou que a cópia do requerimento e do CD, contendo a gravação da conversa telefônica, fosse enviado ao Ministério Público, para que se proceda com as investigações necessárias. O vereador Eugênio Vilela Júnior solicitou-se que a mesa diretora verifique a possibilidade da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a denúncia. Se pronunciaram os vereadores José Gilmar Furtado, Eugênio Vilela Júnior, Cid Corrêa Mesquita e José Geral da Cunha e doutor Estinaldo Henrique dos Santos. A seguir, foram prontamente deferidos pela mesa diretora os requerimentos, moções, pedidos de providências e ofícios dos vereadores Cid Corrêa Mesquita, doutor Reginaldo Henrique dos Santos, Gonçalo José de Faria, José Geral da Cunha, José Gilmar Furtado, Eugênio Vilela Júnior, Mauro César Alves Sousa e José Aparecido Monteiro. A seguir, foi colocada a palavra livre, mas não houve pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, o presidente José Gilmar Furtado encerrou a reunião com a ação final, sendo determinada a próxima reunião ordinária para o dia 31 de outubro de 2011. Dos trabalhos, a vereadora Rosimeire Ribeiro de Mendonça lavrou a presenteata, que após lida e apreciada, será pelos vereadores presente e assinada. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Formiga, 24 de outubro de 2011. Coloco em discussão a ata que acabou de ser lida. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Peço à senhora secretária Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha que faça a leitura das correspondências recebidas. Leitura de correspondências. Secretaria de Governo. Ofício número 261. Encaminha a informação solicitada pelo vereador Cid Correio Mesquita acerca do Projeto de Lei nº 442, que autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito especial no valor de R$ 2.350.400,00, destinados ao financiamento com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, para aquisição de máquinas pesadas. Secretaria da Fazenda. Ofício número 050. Encaminha a esta Casa Legislativa os balancetes mensais referentes ao mês de agosto de 2011 para apreciação dos vereadores. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Correspondência 25 de 10 de 2011. Encaminha a resposta ao ofício 282 do vereador Cid Correio Mesquita, no qual solicita cópia do estudo ao laudo técnico sobre as condições das estruturas das pontes que estão localizadas na região central de Formiga. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Ofício 25 de 2011. Encaminha esclarecimentos acerca do assunto que envolve a denúncia referente ao processo licitatório 011-2011 para prestação de serviço da publicidade e propaganda da Prefeitura Municipal de Formiga. Diretoria de Compras Públicas. Comunicação. Informa os processos licitatórios com abertura entre os dias 4 do 11 e 9 do 11. Outros setores. Grupo Eufraso de Carvalho, Empreendimentos e Participações. Encaminha cópia do informativo A Voz da EECP, da 11ª edição, outubro de 2011. Poder Judiciário, Cartório de Feitos Especiais, Ofício 4.734-2011, encaminha cópia do Acordão da Medida Cautelar na Ação Direta da Inconstitucionalidade acerca da Lei nº 4.374-1-09-2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de transportes públicos pela Secretaria Municipal de Saúde aos pacientes do município de Formiga. Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas encaminha a resposta ao ofício 124-2011 do vereador Mauro César Alves de Souza, no qual solicita a construção de um aeroporto na região do Largo de Furnas. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do FNDE em prol do município de Formiga, programa cota no valor de R$ 73.880,76. Câmara dos Deputados informa os seguintes recursos no orçamento da União, pagos ao município de Formiga, favorecido à Prefeitura Municipal de Formiga, referentes aos meses de janeiro a agosto de 2011, no valor de R$ 149.562,60, acerca do projeto Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar. Apresentação dos pareceres das comissões permanentes para devida apreciação do plenário. Peço à senhora secretária Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha que faça a apresentação dos pareceres das comissões. Antes de pedir que a secretária faça a leitura dos pareceres das comissões, eu pediria que a nossa secretária Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha fizesse a chamada do vereador José Geraldo da Cunha. José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha. Presente. Projeto de Lei nº 426, 2011, autoriza a doação de imóvel para instalação de empresas e de outras providências. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo do município autorizado a doar a empresa Empreendimentos MJG Limitada um terreno vago, sendo o lote 6 da quadra A, com 750 metros quadrados, localizado na Avenida Maria Mela de Oliveira, no Distrito Industrial José Luiz Andrade, confrontando pelo lado direito com saída de água pluvial pelo esquerdo, com lotes 3, 4 e 5, fundos com área não loteada e frente para a avenida acima mencionada. Artigo 2º. A doação de que trata o artigo anterior terá como finalidade única a construção das instalações da referida empresa. Artigo 3º. Na escritura de doação a ser lavrada, deverá constar, obrigatoriamente, as cláusulas de reversão automática ao patrimônio município de Formiga, bem como a perda das benfeitorias porventura ali realizadas. 4º. Caso a Línea A não sejam iniciadas as obras para implantação do TEM Empreendimento no prazo de 6 meses a contar da data da lavratura da escritura, a Línea B seja dado ao imóvel destinação diferente da prevista na presente lei, a Línea C seja extinta a qualquer tempo a empresa, a Línea D deixe a indústria de cumprir a exigência das legislações municipal e estaduales, ou federal, a Línea E, caso o imóvel pelo período superior de um ano permanecer ocioso ou não edificado. A Línea F, se a área doada acima de 40% do terreno permanecer ocioso ou não edificado. Artigo 4º. O referido imóvel com a doação torna-se indivisível, inalienável, intransferível e impenhorável, sob pena de anulação automática da escritura pública de doação do bem e sua consequente reversão ao patrimônio público do município, exceto no caso de garantia de financiamento concedido exclusivamente por a entidade do Sistema Financeiro Nacional. Artigo 5º. Caso a empresa beneficiária venha a dar os bens objeto desta lei em garantia de financiamento, deverá ser gravado no contrato com agente financeiro hipoteca garantia financiamento em segundo grau a favor do município de Formiga, em conformidade com o artigo 7, paráfro 5º da Lei nº 8.666, de 1993. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revoltam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 4.261, de 28 de setembro de 2009. Gabinete do Prefeito em Formiga, 23 de setembro de 2011. A Luiz Veloso da Cunha, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Conclusão. Somos favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação. Conclusão. Osimeire Ribeiro de Mendonça, Meirinha, Presidente. Gonçalo José de Faria, Membro. José Aparecido Monteiro, Relator. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Conclusão. Somos favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação. Doutor Reginaldo Henrique dos Santos, Presidente. Cid Correia Mesquita, Relator. José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha, Membro. Comissão de Serviços Clubs Municipais. Conclusão. Somos favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação. Mauro César Alves de Souza, Presidente. Edmar Ferreira, Membro. Eugênio Vilela Júnior, Relator. Coloco o projeto de lei número 426, barra 2011, em primeira discussão. Coloco o projeto de lei número 426, em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade do plenário, o projeto de lei número 426, barra 2011, justificando a ausência do vereador Cid Correia e o vereador Mauro César. Coloco o projeto de lei número 426, barra 2011, em segunda discussão. Qual a palavra, presidente? Qual a palavra, vereador Gonçalo Faria? Presidente, esse é mais um projeto que essa casa está votando e que repassa a uma empresa formiguense condições para que ela possa expandir a sua fábrica de lajes de treliçados, no pré-moldados em geral. É o Mauro Giarola, um engenheiro que vem prestar bom serviço à formiga e que realmente necessitava achar um espaço mais adequado para a sua empresa. É bem provável, estava conversando aqui em off com o doutor Reginaldo, as empresas são obrigadas a, no caso de constituir algum empréstimo bancário, que fizessem uma hipoteca em segundo grau à prefeitura municipal, para que pudesse ter segurança na operação. Ou seja, caso de reversão, a prefeitura teria primazia nesse recurso, na doação do terreno. E isso estava acarretando uma série de problemas, inclusive por parte do financiamento. O que está acontecendo hoje em dia? Os bancos mudaram o seu modo operante. O banco hoje está pedindo alienação fiduciária, não está pedindo hipoteca mais. Pela facilidade em resolver a questão, isso veio acarretar uma série de problemas nas empresas que a prefeitura havia beneficiado. Hoje nós tivemos a oportunidade, através de um pedido do doutor Reginaldo, o nosso procurador municipal, doutor Marcio Caputo, de também estar participando desse estudo para achar uma saída para essas empresas. Então, hoje nós tivemos a oportunidade, né, doutor Marcio, de achar a pega para que isso acontecesse. Eu acredito que a maioria das empresas que precisam desse tipo de financiamento estarão pedindo esse aditivo às suas leis autorizativas e, ao mesmo tempo, a prefeitura não ficará sem a sua garantia legal, né. O projeto, todos os projetos vão se tornar constitucionais, né, continuarão constitucionais e evitarão que a prefeitura tenha algum prejuízo. A função social da empresa vai ser mantida e ela vai estar também dando condições para a prefeitura não ter qualquer tipo de problema junto à legislação. Então, a gente fica muito satisfeito de ver isso acontecer em Formiga e eu acredito, se é que o doutor Reginaldo concorda, pediu aos companheiros, a primeira empresa que a gente vai votar isso aqui é a da Globo Aves, que a Globo Aves vai estar em expansão, duplicar sua produção, já havia falado isso aqui antes, vai fazer um investimento de em torno de 5 milhões em Formiga e isso, para nós, que foi o chute inicial, nós que estávamos na outra legislatura, entendemos que é muito bom para o município. Então, fica aqui, mais uma vez, a aprovação do nosso gabinete com relação à doação aí para lá para o Jarola, para o Mauro, para a empresa do Mauro, a MGM, MJG, e que isso seja também um chute inicial para as outras empresas de Formiga. Temos trabalhado isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito a sua parte, assim como o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, fica aqui, ao final, eu gostaria de passar uma moção ao Carlyle, para que demonstrasse aos formiguenses a forma como está sendo operado e aquelas empresas que realmente estão trabalhando no objetivo de melhorar a sua produção e o crescimento em Formiga. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador, doutor Reginaldo. Obrigado, presidente. Eu queria só ressaltar o que o vereador Gonçalo Faria colocou, que a minha preocupação, quando eu pedi o parecer jurídico em relação à doação total a Globo Aves, e era também achar, não definindo, mas achar uma maneira de que isso possa ser feito a Globo Aves, mas possa ser feito as nossas demais empresas. Douravante, e retrocedendo, a partir desse parecer jurídico e dessa colocação, que o Eduardo Gonçalo está ressaltando aqui, nós passaremos, sim, a ter esse procedimento com todas as empresas. para que não se beneficiem as grandes ou prejudiquem as pequenas, ou vice-versa. Então, foi uma maneira de organizar isso e atualizar mais essa legislação em relação à doação de terrenos públicos e para que o desenvolvimento de Formiga aconteça, mas dentro de um direcionamento correto e legal. É evidente que, até o presente momento, não tinha essa colocação. A partir de agora, vai ter. E a Globo Aves vai ser beneficiada, as outras empresas do Alavante serão beneficiadas, e a gente conseguiu fazer isso de uma forma legal, correta e justa para tudo. Permite uma palavra? Inclusive, eu queria ressaltar, sabe, presidente, que nós vamos encaminhar ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico que isso já saia como uma recomendação do Conselho, que passa a ser uma coisa muito mais técnica, consequentemente, com mais respaldo na hora da votação política aqui. Então, fica definido, desde o princípio, a questão técnica, a questão jurídica e a Câmara, através da Câmara, solucionando a questão política. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Marzinho. Mas, é isso mesmo, não tenho o que acrescentar. Obrigado. Com a palavra, vereador Zezinho Gaiola. Eu tenho que parabenizar o nosso prefeito, junto com o Carlay, que está fazendo um trabalho muito bom em cima das empresas de formiga. Uma que desafoga a poluição de formiga, porque tem firmas que trazem poeira, poluição, e outra que vai ajudar esse Mauro Jarola. Eu conheço ele pessoalmente, é uma pessoa muito humilde, uma pessoa trabalhadora. Então, eu acho que tem até que incentivá-lo, porque onde ele está, já não tem onde ele crescer. E lá, no Distrito Industrial, já tem várias empresas, e está ficando excelente. O Aloysio está falando que vai dar uma melhorada, tanto nas ruas lá, já colocou luz que não tinha. Então, está sendo uma coisa muito boa para formiga. Com a palavra, vereador José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha. Boa tarde, todos os meus amigos, aqueles que estão nos acompanhando, mais uma reunião ordinária, mais um projeto sendo votado. E o primeiro projeto, meu amigo, que está em discussão. Estamos doando um imóvel para mais uma empresa. Todos os projetos dessa natureza serei favorável a todos eles. Nós, políticos, temos de pensar no bem-estar coletivo, no bem-estar social. Geração de empregos, aumento da empresa, com certeza ela vai também admitir novos funcionários. Aumentando a geração de empregos, consequentemente nós teremos melhores salários para os nossos trabalhadores. Homens e mulheres de bem que fazem esse país acontecer, promovem o crescimento do Brasil. Precisamos de vocês. Precisamos dos empresários. A Globoaves, com a sua diretoria, os seus diretores, é uma empresa muito importante para formiga. Mas nós temos também tantas empresas importantes em formiga. Aliás, todas elas, do micro empresário ao maior empresário da cidade. Vocês são muito importantes, do pequeno ao maior empresário. Não podemos deixar de ressaltar aqui a grande importância das indústrias, das facções em formiga. Olha, vocês que estão nos ouvindo agora, as costureiras, os costureiros, os empresários, milhares de empregos vocês geram em formiga. E eu percebo também uma dificuldade muito grande das autoridades do Executivo de resolverem o problema do lixo de vocês. Será que já resolveu? Vocês são procurados pelos secretários responsáveis por essa pasta, pelo desenvolvimento humano, sustentável da cidade formiga? Vocês recebem as visitas constantemente dos políticos da nossa cidade, oferecendo a vocês uma saída, oferecendo a vocês melhorias, melhores espaços, melhor terreno para a colocação das empresas? É preciso ir para a China? Não é preciso ir para a China? É preciso ir para os Estados Unidos, para a Holanda, para onde quer que seja, desde que estejam buscando para o povo de formiga melhorias. Mas aqui dentro, nós já temos um número muito grande de empresários que precisam da nossa atenção. é aqui dentro. Vamos socorrer, vamos acompanhar, vamos orientar, vamos instruir e vamos auxiliar o empresário, seja pequeno, seja grande, seja médio, que já está com a sua empresa instalada, que já tem o seu CNPJ, já está inscrito, tem a sua inscrição estadual. É para isso. Mas não deixemos também de registrar a nossa alegria para o executivo em enviar para cá projeto dessa natureza. É assim mesmo. É assim mesmo, prefeito. Vamos enviar para cá projetos doando terrenos para empresas. Eu serei favorável em todos eles. Aos empresários, aos funcionários das empresas, porque não adianta só o empresário. também o servidor daquela empresa é muito importante, também a costureira é muito importante, também o balconista é muito importante. Obrigado e contente de votar um projeto onde nós estamos melhorando, estamos ofertando mais empregos, estamos dando condições para o empresário de expandir os seus negócios. Que maravilha! Assim eu fico feliz. Coloco o projeto de lei nº 426-2011 em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade do plenário o projeto de lei nº 426-2011 justificando a ausência do vereador Cid Corrêa. Aprovado. Antes de passar para o próximo projeto, quero fazer uma ressalva na pauta do projeto de lei nº 434, que não é 83.950 reais, mas sim 129.750 reais. Coloco o projeto de lei nº 434-2011. Peço a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei nº 434. O projeto de lei nº 434 autoriza concessão e subvenção social e da outras providências. A Câmara Municipal de Formiga aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder no exercício corrente subvenção social às entidades abaixo relacionadas. Caixa escolar Altamaria Pires de Paiva valor 5.000 reais. Caixa escolar Daniel Lúcio Alvarenga 6.000 reais. Caixa escolar Doutor Eduardo Brasneta Almeida 4.000 reais. Caixa escolar Elton Antônio da Silva 6.500. Caixa escolar Francisco Antônio do Couto 4.100 reais. Aide Garcia Ghezoni 2.300 reais. José Antônio do Couto 4.100 reais. Paulo Barbosa 6.500. Professora Meire de Fátima Tristão 4.500. Escola escolar São Luís Gonzaga 4.500. Escola Vânia dos Reis Atanásio 10.300 reais. Caixa escolar Zéle da Costa Faria 7.200 reais. Total 129.750 reais. Parágrafo único. O valor a ser transferido a caixa escolar poderá sofrer adequações de acordo com o repasse transferido pelo MEC. Artigo 2º Para fazer fase das despesas de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos do PDDE Ensino Fundamental do Orçamento Vigente conforme a seguinte discriminação. Artigo 3º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder no exercício corrente subvenção social a entidades abaixo relacionadas. Caixa escolar Chapeuzinho Vermelho 1.600 reais. Caixa escolar Conceição Maria de Almeida 4.200 reais. Desci Alves Praça 3.800 reais. Caixa escolar Dona Maruca 2.400 reais. Caixa escolar Helena Antunes 2.300 reais. Caixa escolar Lídia Braga 4.000 reais. Caixa escolar Maria Augusta Leão 4.200 reais. Caixa escolar Maria Hilda de Carvalho Pires 3.700 reais. Caixa escolar Nelson Alvarenga 4.600 reais. Praga Fone O valor a ser transferido a cada caixa escolar poderá sofrer adequações de acordo com o repasse transferido pelo MEC. Artigo 4º Para fazer fase de despesas de que trata o artigo 3º serão utilizados recursos do PDDE Ensino Infantil do Orçamento vigente conforme a seguinte discriminação. Subvenções sociais Ficha 679 30.800 reais. Artigo 5º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder no exercício corrente Subvenção social As entidades abaixo relacionadas visto que foram beneficiadas pelo programa Escola Acessível provenientes do programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Acessibilidade Entidade Caixa escolar Vânia dos Reis Atanás 8.000 reais. Caixa escolar Zélia da Costa Faria 7.000 reais. Parágrafo único O valor a ser transferido a cada Caixa escolar poderá sofrer adequações de acordo com o repasse financeiro do MEC. Artigo 6º Para fazer fase de despesas de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos do PDDE Ensino Fundamental do Orçamento vigente conforme a seguinte discriminação. Prefeitura Municipal Subvenções sociais da Caixa Escolares Subvenção sociais 589 15.000 reais. Artigo 7º Esta lei entrevigou na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito em Formiga 19 de setembro de 2011 Aluísio Veloso da Cunha Prefeito Municipal Comissão de Constituição Justiça e Redação Somos favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação Osimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha Presidente Gonçalo José de Faria Membro José Parecido Monteiro Relator Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta Conclusão Somos favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação Doutor Reginaldo Henrique dos Santos Presidente Cid Corrêa Mesquita Relator José Geraldo da Cunha Cabo Cunha Membro Comissão de Serviços Públicos Municipais Conclusão Somos favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação Mauro César Alves Souza, Presidente Edmar Ferreira Membro Eugênio Vilela Júnior Relator Coloco o projeto de lei nº 434, barra 2011 em primeira discussão Coloco o projeto de lei nº 434, barra 2011 em primeira votação Os vereadores que aprovam permaneçam como estão Aprovado por unanimidade do plenário o projeto de lei nº 434, barra 2011 justificando a ausência do vereador Cid Corrêa Coloco o projeto de lei nº 434, barra 2011 em segunda discussão Coloco o projeto de lei nº 434, barra 2011 em segunda votação Os vereadores que aprovam permaneçam como estão Aprovado por unanimidade do plenário o projeto de lei nº 434, barra 2011 justificando a ausência do vereador Cid Corrêa Aprovado Aprovado Peço a senhora secretária Rosimeira Ribeiro de Mendoza Meirinha que faça a leitura do projeto de lei nº 435, barra 2011 Projeto de lei nº 435, autoriza a assinatura de convênios e da outra providências A Câmara Municipal de Formiga aprovou e eu sancione a seguinte lei Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer convênio entre a Associação dos Amigos do Formiga Tênis Clube e o Município de Formiga Artigo 2º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar a associação descrita no artigo 1º os bens móveis referentes a uma academia de musculação Artigo 3º Esta lei entrevigou na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário Cabinete do Prefeito de Formiga, 30 de setembro de 2011 Aloysio Veloso da Cunha, Prefeito Municipal Comissão de Constituição, Justiça e Redação Conclusão Somos favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação Rosimeira Ribeiro de Mendoza Meirinha, presidente Gonçalo José de Faria, membro José Aparecido Monteiro, relator Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas Conclusão Somos favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação Dr. Reginaldo Henrique dos Santos, presidente Cid Corrêa Mesquita, relator José Geraldo da Cunha Cabo Cunha, membro Comissão de Serviços Públicos Municipais Conclusão Somos favoráveis à condição do projeto plenário para apreciação Mauro César Alves de Souza, presidente Edmar Ferreira, membro Eugênio Vilela Júnior, relator Coloco o projeto de lei número 435, barra 2011, em primeira discussão Palavra, senhor presidente Com a palavra o vereador Eugênio Vilela Júnior do PV Muito obrigado Preciso deixar claro que esse projeto Ele é Estamos votando aqui a doação O repasse de uma academia Para a Praça de Esportes Através da Associação dos Amigos do FTC O Leonardo Professor de Educação Física Já esteve aqui semana passada Explanando sobre o projeto Nós agora estamos autorizando o repasse Temos certeza Convicção De que a Praça de Esportes Terá um serviço a mais de saúde Para oferecer aos seus associados E é preciso que deixe claro também Que esse é um projeto da Secretaria Estadual de Esportes Que firma convênio com várias entidades E com várias prefeituras do nosso estado Para que possa As pessoas possam De maneira orientada Praticar alguma atividade física Nessas academias Chamadas academias ao ar livre No caso aqui Vai ser Alocada essa academia Lá na Praça de Esportes É preciso deixar claro também O empenho do deputado estadual Ademir Lucas Que foi o interlocutor Junto à diretoria da praça Lá no governo de Minas Então nós provamos aqui agora esse projeto E temos a certeza A convicção Que será uma academia Muito bem administrada E que será um serviço a mais de qualidade Que a nossa querida Praça de Esportes Prestará aos seus diversos associados Muito obrigado, Sr. Presidente A BoFing Sarei Fora A BoFing A BoFing A BoFing A BoFing Pado O que é que me deixa inquieto? Não é doação não, porque eu estou muito à vontade, muito contente de votar esse projeto. Mesmo porque vocês têm servido muito à comunidade de Formiga, quando precisamos, vez ou outra, da ajuda de vocês para pessoas carentes, como o professor Léo falava aqui a semana passada, nos atende sem fazer muito questionamento. É para a promoção da vida humana, lá está o Formiga Tênis Clube nos apoiando. Mas eu estou falando de juventude. Eu tenho recebido, meus amigos, tantas pessoas queixando de tantas praças que estão abandonadas. Lá no Rosário, por exemplo, praça abandonada, sem iluminação, tomada por pessoas na madrugada, na noite, durante o dia, de pessoas de conduta duvidosa. Nós temos de preocupar se praça antigamente era sinônimo de encontro, de reunião de família, hoje é o contrário. E eu quero falar também das praças, dos locais onde nós temos a academia ao ar livre. Só elogios que as pessoas têm feito a nós. Parabéns, continue, coloque no meu bairro, leve a academia ao ar livre para o meu bairro. Levando essas academias, levando entretenimento, colocando iluminação nas praças públicas, tornando as praças públicas local onde a família possa transitar, possa permanecer. É, na verdade, levar filhos, jovens, adolescentes. Falamos tanto dos nossos jovens. Há tantos críticos por aí com relação à juventude. Não é como a do passado, perdeu isso, perdeu aquilo. Mas nós estamos dando condições pra juventude formiguense de praticar o seu esporte. Tenho pedido aqui escola de música nos bairros. A EMEL não comporta mais o número de alunos, a lista, a demanda reprimida, uma lista imensa de gente que quer praticar, quer aprender música e não consegue. Portanto, professor Leonardo, eu estou falando da praça de esportes. Lá é o local onde a meninada, a juventude, o maior número de frequentadores é de jovens. Precisamos, prefeito, gente de escola de música nos bairros. Vamos levar as escolas de música, a escola de música é MEL para os bairros. Vamos dar condições para as pessoas que moram nos bairros distantes ir para a escola de música próximo à sua casa. Precisamos, precisamos estar atentos com relação a projetos voltados para a juventude. Por isso que eu fico inquieto. Porque eu acredito tanto na juventude. Eu acredito, mas é muito na juventude. O futuro de toda a nação, desse universo, está nas mãos dos jovens. Vamos, vamos colaborar, vamos enviar para cá projetos que dê suporte para essa juventude. Eu quero, presidente, cumprimentar nesse momento, estive ontem com o Arnaldo. O Arnaldo é treinador lá do Beira Rio. Ele acompanha as nossas reuniões toda segunda-feira e conhece o senhor, o senhor, o senhor, o senhor do Gonçalves e outros vereadores aqui. O Arnaldo treina diariamente cerca de 80 a 100 jovens, crianças e adolescentes. E ele me disse ontem à tarde a dificuldade que é para manter esses 80 a 100 jovens treinando. Falta tudo para eles. O poder público tente observar pessoas como o Arnaldo. Tantos outros que são voluntários no acolhimento, na atenção com o jovem. Então, fica aqui. Tenho certeza que o senhor vai falar, porque o Arnaldo falou muito bem do senhor e de outros vereadores aqui, que conhecem o trabalho dele. Arnaldo, parabéns. O senhor é voluntário, não recebe nada. Trabalho na construção civil e à tarde treina aí de 80 a 100 jovens. Bairro da Lajinha, aí dos quartéis, do Rosário. Já pensou, Arnaldo, se o poder público te desse apoio, a nossa juventude estaria livre, presidente, de tantos malefícios. Professor Léo, toda a diretoria do Formiga Tênis Clube, os meus parabéns pela conquista que nós estamos dando a vocês hoje. De terem esses instrumentos para que os alunos, os frequentadores do esporte, o Formiga Tênis Clube, tenha mais esse benefício, que é a musculação. Leve para os seus parceiros de diretoria, os funcionários do Formiga Tênis Clube. Também o meu abraço, o meu respeito e continue com esse olhar social para aqueles que necessitem daquele clube. Muito obrigado, presidente. Esse mesmo apelo que o senhor fez aí para o Beira-Ris, esporte clube, em nome do Arnaldo, há uns três meses atrás aqui, eu fiz ser também, no qual eu mandei uma moção religiosa para o trabalho do Arnaldo. E pedi que o Poder Executivo viesse a reativar o posto artesiano que tem do lado do campo do estádio do Beira-Ris, que esse posto artesiano se encontra lá e não está sendo usado em prol dessas crianças que ali estão. Então, nessa oportunidade, eu peço ao prefeito municipal Luiz Veloso que reative esse posto artesiano que se encontra do lado do estádio do Campo do Beira-Ris. Passo a palavra para o vereador Gonçalo Faria. Obrigado, presidente. Eu espero ser breve. Eu tenho acompanhado já há algum tempo o trabalho que vem sendo desenvolvido lá no Formiga Tênis Clube. E a diretoria do Formiga Tênis Clube, a nossa praça de esportes, vem fazendo um resgate gradual naquele clube. A gente não precisa repetir que todos conhecem a convivência que nós temos lá com a praça de esportes. E esse tipo de repasse, esse tipo, não é nem uma doação, né? Na verdade, é um repasse que a prefeitura está fazendo, através da Secretaria de Estado de Esportes, para que os usuários lá, os sócios do Formiga Tênis Clube, possam ter mais esse benefício. Eu fico satisfeito de ver também que esse tipo de academia, não tão completa quanto a do Formiga Tênis Clube, está recebendo, vai ser colocada lá no Santa Luzia, um pedido nosso e do vereador do Zezinho, o Zezinho também está se empenhando nisso, e aquele lá no complexo nosso, lá na Chapada, né? Já está fazendo lá a parte de aterramento, e no meio das árvores ali nós vamos ter também uma academia ao ar livre. Foi um pedido da comunidade, nós fizemos esse pedido aqui, e o prefeito Aloysio Veloso achou por bem colocar naquela região nossa ali também uma academia ao ar livre. Então, Leonardo, leve lá todos os seus companheiros de diretoria, aqui a nossa anuência, o nosso voto favorável a esse tipo de projeto, e eu tenho certeza absoluta que vocês agora, que estão com essa nova força lá dentro do Formiga Tênis Clube, podem procurar os gabinetos vereadores, podem procurar a prefeitura, que eu acredito que é mais, é somente a obrigação nossa estar participando desses projetos desenvolvimentistas que vocês fazem na praça. E resgatar principalmente a parte esportiva da praça de esporte, né? Tantas vezes campeão de natação, voleibol, basquete, né? Então, nós ficamos muito satisfeitos de ver esse trabalho sendo desenvolvido e confirmar mais uma vez, podem contar com o nosso apoio naquilo que for da nossa alçada, nós estaremos sempre disponíveis. Muito obrigado, presidente. Antes de passar a palavra para o vereador Zezinho Gaiola, eu gostaria de registrar a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal da cidade de Piuí, vereador Rizinho. Dizer, vereador, que o senhor fique bem à vontade e se sinta na sua casa. Com a palavra, o vereador Zezinho Gaiola, PMDB. Primeiramente, eu quero agradecer ao Executivo e parabenizar também o Léo, junto com a diretoria, que já começou um trabalho digno da praça, para que chegue a como era antes, como foi dito aqui que o Léo teve fazendo um da tribuna, aquilo ali era repleto de crianças fazendo esporte, adultos, sempre o pavão com o seu vôlei, o Zé na natação, futebol de salão também, o Zé sempre tomou conta. E com essa doação dessa aparelho de musculação, vai ajudar a muitas crianças a sair da droga e participar mais efetivamente da praça, que vinha muito decadente e precisando de uma mexida. E eu tenho certeza que o Léo, junto com a diretoria, vai conseguir isso. Também tenho certeza que pode contar com essa casa, Léo, que uma coisa dessa natureza sempre vai ser votada favorável. Não tem como recusar. E temos que agradecer também ao prefeito, porque na hora de criticar a gente tem que criticar, mas na hora de elogiar também tem que elogiar o empenho e tudo mais. Com a palavra o vereador, doutor Reginaldo Henrique dos Santos, PC do B. Obrigado, presidente. Eu queria só ressaltar que a vinda do Léo aqui do Paulênio, o somar passado, que vieram solicitar a votação mais acelerada dos díngulos parlamentares dessa casa, e é evidente que a gente sabe que as academias, como o vereador Gonçalo ressaltou, e o prefeito Aluísio tem colocado essa postura, espalhar as academias na cidade. É óbvio que nós estamos ressaltando aqui a academia do formio internos cubos, mas quanto mais academia nós tivermos espalhado na cidade, mais perto das pessoas, mais isso vai entrar na rotina das pessoas. Porque se você está na academia longe da sua casa, dispersa, fica mais complicado. E essa rotina tem que ser estabelecida, nós sabemos que o antídoto contra drogas e outras maluquices que temos por aí, é de fato atividade física, notadamente o belíssimo papel que o Brasil cumpriu no PAN. Então, esse esforço da Prefeitura de Família vem em consonância com a necessidade da juventude e, obviamente, que a gente quer que espalhem as academias para a periferia, para que as pessoas tenham mais perto dela essa possibilidade e que isso entre na rotina, tanto na juventude, quanto as pessoas também que não são tão jovens. A gente tem que ter essa postura. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Mauro César. Eu também quero parabenizar essa casa por votar um projeto tão importante desse que valoriza o esporte. A gente sabe que a Praça de Esporte, juntamente com a sua diretoria, tem feito um trabalho exemplar de resgate da credibilidade daquela que foi e é um lugar de prática de esporte há muitos anos dentro de Formiga. E a gente sabe que quanto mais se investe no esporte, mais se investe na vida. Nesse caso específico, que é a Academia de Ginástica ao ar livre, um instrumento do governo de Minas que tem feito para valorizar o esporte em todas as cidades, em todas as associações, na periferia. E a gente também valoriza esse tipo de atividade. Ainda mais que nós, através do deputado federal Antônio Andrade, do ex-deputado estadual Fábio Avelar, conseguimos, que hoje já é realidade aqui dentro de Formiga, assim como vocês, três academias de ginástica ao ar livre com a verba de 60 mil reais. Já é aquela em frente, o parque de exposição. Aquela na Cidade Nova e no final da Rua do Quinzinho, da Laçante e Cunha, na Praça. São três academias de ginástica ao ar livre com indicação de recursos dos nossos deputados, que hoje é realidade e proporciona à nossa população a praticar o esporte de forma saudável, equilibrada e, principalmente, aquela população que não tem acesso às academias particulares e não dispõe de recursos orçamentários e financeiros para pagar. Então, a praça também vem somar esse tipo de atividade física e está de parabéns. E toda vez que tiver esse tipo de projeto, onde que valoriza o esporte e valoriza a vida, e esse parlamentar sempre estará ao lado dessas iniciativas. Eu também quero dizer que fico muito feliz por estar tendo essa participação nesse projeto, nessa natureza, porque quem me conhece sabe que eu sempre tive um carinho muito grande com a Praça Esporte. e quero parabenizar a diretoria que está na frente dos trabalhos lá da praça, porque vocês estão realmente mudando o visual da Praça Esporte. Recebo os elogios e os parabéns desse humilde simples vereador. Coloco o projeto de lei nº 435, barra 2011, em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade do plenário o projeto de lei nº 435, barra 2011, justificando a ausência do vereador Cid Correia. Aprovado. Peço a senhora secretária Rosemar Ribeiro de Mendonça Meirinha, que faça a leitura dos encaminhamentos de requerimento, moção e ou pedidos de providências. Encaminhamentos de requerimentos, moções e pedidos de providências. Do vereador Cid Corrêa Mesquita, requer que seja justificada sua ausência na reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga, por motivo de reunião previamente agendada com o deputado doutor Viana. Do vereador Gonçalo José de Faria, requer que o prefeito municipal providencie o calçamento da rua Clotildes Prado, próxima a Zadef. Do vereador Dr. Reginaldo Henrique dos Santos, requer que seja enviada ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, correspondência manifestando o apoio desse vereador e sincero desejo de que transcorra bem seu tratamento de saúde. O vereador que tiver matéria de requerimento, moção, ofício e ou pedido de providência é a favor de encaminhar à mesa. Nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Eugênio Vilela Júnior, do PV. Muito obrigado. Tenho apenas duas colocações. A primeira é, nós temos acompanhado aí pela imprensa, e também através das conversas que a gente tem, a forma séria do trabalho que o Sr. Elton da Costa tem desenvolvido, tanto no trabalho dele, junto à Prefeitura, como também na condução do seu partido político, que é o PSD, partido muito bem representado aqui na Câmara, pelo vereador Gonçalo Faria, já em seu segundo mandato. Temos acompanhado também as questões políticas que estão, de certa forma, tomando o noticiário a respeito, já é público e notório, uma carta que o Elton fez rompendo com o partido dos trabalhadores, em função de uma série de questões que não competem a mim julgar, longe disso. Mas a gente não pode deixar de ressaltar, eu tenho uma convivência absolutamente harmônica com o Elton, gosto dos posicionamentos dele, então faço aqui, desse microfone, solicito o envio de moção elogiosa ao Sr. Elton da Costa pelo trabalho sério, honesto e competente com que ele tem feito, conduzindo, melhor dizendo, os rumos do seu partido PSD, e, principalmente, pela independência dele no trato das questões partidárias junto à Prefeitura, não deixando confundir o cargo que ele ocupa, que é um cargo público, com as questões partidárias. E também não deixe intimidar-se por nenhum tipo de perseguição, como ele mesmo disse, só estou apenas retomando aqui as palavras dele, não estou acusando ninguém de persegui-lo, mas no jornal ele disse que trata-se de uma perseguição que ele está sofrendo, e isso a gente deve combater, isso a gente deve colocar de público, todas as minhas colocações aqui nesse microfone são públicas, eu faço aqui um elogio e solicito a essa casa um envio de moção ao Elton, presidente do PSD, pela forma independente com que ele tem conduzido o seu trabalho, junto às questões políticas. E junto à Prefeitura não cabe a mim julgar, mas se ele está lá, goza do apoio do seu prefeito, é porque ele tem capacidade para estar, ainda que muitos não gostem. É isso que eu gostaria de colocar, primeiramente. Eu queria te pedir uma parte. Também eu concordo com Vossa Excelência, em gênero, número e grau, quando Vossa Excelência toca no assunto do Elton, nosso amigo, o irmão do PSD, e quero também que Vossa Excelência me permita que eu faça parte dessa moção, e que ela não seja direcionada apenas ao Elton, mas a todos os membros desse importante partido que é o PSD, que nós que temos uma convivência harmoniosa com o vereador Gonçalo, este vereador que tão bem representa o PSD, combatível, sério, dedicado, que nós temos a honra aqui de, inclusive foi meu padrinho de pesamento também, que eu tenho o prazer e o orgulho de tê-lo do lado, e quero também que Vossa Excelência realmente me permita caminhar a essa agremiação tão importante para o desenvolvimento do nosso município. do Elton, juntamente com todo o nosso vice-prefeito, o vereador Gonçalo, os filiados, a recém-conquista do PSD, que é uma conquista gloriosa, do doutor Concercio, um homem íntegro que orgulha as nossas tradições e orgulha a nossa cidade. E o PSB, enfim, é um PSB repleto de gente que realmente merece a nossa admiração, o nosso respeito, e gostaremos sempre de estar ao lado de vocês, caminhando nas questões maiores que visam o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, vereador. Está concedida a associação e é um prazer, evidentemente, abono tudo o que o senhor disse do Gonçalo. E a outra questão é um pedido de informação. Há duas semanas atrás nós já fizemos um pedido de informações à Secretaria de Comunicação, agora eu complemento esse pedido sendo outro. Gostaria que aquela secretaria nos encaminhasse todos os gastos que foram realizados com órgãos de imprensa, com veículos de imprensa da cidade de Formiga e também de outras cidades. Quando eu falo os gastos, são os gastos com verbas publicitárias. Anúncio, de maneira geral, que a Secretaria de Comunicação tem feito aí no nosso município. Gostaria, então, complementando um pedido já feito há 15 dias atrás, que fosse enviado para nós, para a Câmara, os gastos da Secretaria de Comunicação no último ano, dentro daquele orçamento que ela tem para trabalhar, que agora me enfeleu na cabeça, quanto que é, parece que 800 e poucos mil reais, não lembro bem se é isso. Quais, então, foram os gastos e com quais órgãos de imprensa têm gastado esses valores ao longo desses dois últimos anos? Seria só isso, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Edmar Ferreira, do PT. Bom, para que seja feito o meu pedido, eu gostaria que fosse mostrado umas fotos ali. Vêem mostrar para nós, por favor? Oi? Qualquer uma delas. Oi? Bom, aí, nessa rua aí, faltam 60 metros de calçamento, e tem algumas casas que são abaixo do nível da rua. Então, quando chove, ali é o Morro do Cristo, quando chove, desce a água daquele local e entram nas casas. Tem que ser feito o calçamento, colocar uns buejos, né, para que seja, para organizar essa rua. 60 metros de calçamento, coisa pequena, tem 5 milhões e 500 mil reais para calçamento, acho que aí vai ser o de menos, né? Pouca coisa. Eu entro a água nessas casas todas aí, quando chove, vem água lá de cima. Então, um pedido para o órgão competente da prefeitura, para que seja arrumado o mais rápido possível. Temos a meia de lado, mas é para que veja melhor. Está certo? Olha, uns 60 metros apenas. E tem mais uma aqui na rua Isolina, Cândido de Souza, né, no Barrio Dourado, é esta. E tem um problema mais grave na outra rua. Essa aí é uma moraria, onde os caminhões de pedra, de peso pesado, né, passam na rua, vai ser mostrada a rua, onde eles fizeram um corte na rua, eu acredito que para entrar o caminhão, fazer um pouco mais à frente, quer ver? Olha, tem um buraco, foi até na metade da rua lá. Essa rua vai ser calçada agora. Então, quer ver, vai mostrar um metro e sessenta, mais ou menos, de fundo. Entra um caminhão ali para que entre, para que seja carregado, acho que gado, ou alguma coisa, entra na carroceria dos caminhões. E aí, nesse, fez um buraco. Quer ver o tamanho do buraco? Já caiu uma moto, o rapaz que quebrou o pescoço ali. E um caminhão também já caiu nesse buraco. Eu não sei quem foi que fez, mas eu acredito que a prefeitura deva ter uma competência para que seja arrumado o mais rápido possível lá. Fizeram entrada, o caminhão entra ali, e de lá entra gado, entra, não sei o que fazem ali. Eu acho que a prefeitura tem que dar um jeito nisso aí. Um metro e... Eu tenho um metro e setenta, né? Um metro e quarenta, né? É só isso. Um pedido para que o órgão competente arrume o mais rápido possível. Obrigado. Formiga, eu sempre falo, formiga acontece de tudo, né? Fazer uma rampa para acarretar gado, descarregar carro de caminhões, dentro da cidade. Absurdo. Cadê o poder de fiscalização dessa administração, meu Deus do céu? Mas, hein, ali já caiu uma moto, o cara me falava que quebrou o pescoço, e um caminhão já caiu ali também, porque ele pegou mais da metade da rua. Então, tem que arrumar o mais rápido possível. Quando a gente pede aqui poder de fiscalização, é para evitar esse tipo de coisa, né? Nesse momento, passa a palavra para o vereador Gonçalves José de Faria. Obrigado, presidente. Nós gostaríamos de fazer alguns pedidos de providência, do seguinte modo. No caminhão da Secretaria Municipal de Educação, pedido de providência para o término do ginásio lá na Chapada, no nosso complexo da Chapada. Falta ainda a tela do fundo, faltam os vestiários, né? Eu já conversei isso com o secretário Geraldo Reginaldo, que se prontificou a dar andamento no projeto, mas até agora nós não tivemos oportunidade de ver aquele ginásio terminado. Tem o pessoal que pratica lá o futebol de salão, tem o pessoal da capoeira, e tem principalmente os alunos do Bernardo de Faria, que fazem ali a sua educação física. em segundo lugar, senhor presidente, o motivo que nos leva a fazer esse pedido de providência é o sucesso que está se fazendo nas academias ao ar livre. Então, nós já fomos procurados por diversos moradores de diversos bairros, e aqui fica o nosso pedido para a implantação da academia ao ar livre, na Água Vermelha, no bairro Ouro Negro e no Sousa e Silco. Moradores dessa região já nos procuraram, que está vendo a coisa funcionar, ver o pessoal fazer a sua ginástica ao ar livre, então estão procurando os vereadores representativos para que isso possa acontecer. Gostaria também, senhor presidente, de mandar uma moção de pesar à família do Brasinha pela passagem do nosso querido meia-quarta. E nós não podemos estar nem no velório e não deu tempo de chegar para o enterro, mas ele foi uma pessoa muito especial, tem uma família que gosta de formiga, que ama formiga, a gente sabe até pelos apelidos de cada filho, né, e que nos deixou semana passada. Então, gostaria que essa casa pudesse fazer isso. A outra, senhor presidente, é uma moção de regogismo ao presidente do Partido Socialista Brasileiro, o Valfrido dos Mares Guia, pelo belíssimo Congresso Mineiro que aconteceu sábado em Belo Horizonte, nós pudemos estar presentes, que demonstrou como que o Partido Socialista Brasileiro vem crescendo de maneira ética, de maneira coerente com seus pensamentos e trazendo para junto de si pessoas de expressão não só mineira, mas também nacional. Podemos estar lá com o ex-prefeito de Montes Claros, o Atos Avelino, o próprio prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, o Fernando Pimentel, a deputada João Moraes, do PCdoB, que sebra conosco, o deputado João Leite, do PSDB. Então, o Valfrido está conseguindo fazer com que o PSB realmente aglutine em torno de si pessoas que têm uma ideia desenvolvimentista, que têm um fundamento socialista e que no futuro tende a ser um dos grandes partidos nacionais como são os outros, como o próprio PMDB, o próprio PT e o PSB vem trilhando de forma invejável em Minas Gerais esse caminho para o seu crescimento. Foi calculado em torno de 800 pessoas lá no auditório do Granda Hell, lá em Belo Horizonte. nós trouxemos as fotos, vamos publicar depois aí, passar para os jornais, aqueles que quiserem, para demonstrar que realmente o Partido Socialista está dizendo a que veio. Nós ficamos muito lisonjeados quando aqui tanto o vereador Eugênio quanto o vereador Mauro mandaram uma moção ao nosso presidente, ao Elton, a quem eu respeito muito. Agradeço em nome do PSB de forma geral ao vereador Mauro, vereador Eugênio, é a moção que vocês enviaram a todos os companheiros do PSB. Nós tivemos uma reunião na quinta-feira, essa reunião aconteceu da executiva do partido, aconteceu lá no, na casa do doutor Concécio, que é um dos novos e grandes valores que o PSB trouxe para as suas fileiras e nós definimos a forma como vamos atuar na sucessão municipal do ano que vem e também nas eleições de 2014. Quero deixar claro aqui para todos os companheiros, a todos os partidos, que a executiva achou por bem definir esse vereador, Gonçalo Faria, como um dos seus membros negociadores para a montagem do grupo que vai disputar as eleições do ano que vem. Nós vamos trabalhar isso com ética, senhor presidente, com clareza e com definições bem articuladas para que nós possamos realmente participar do processo de desenvolvimento de formiga, não só a nível da cidade, mas a nível de todo o município, a zona rural, que tantas vezes nós lutamos por ela e não conseguimos fazer tudo aquilo que precisa. Então, fica aqui em aberto, senhor presidente, mais esse canal para que nós possamos, de uma forma democrática, de uma forma clara, de uma forma ética, fazer com que aquelas agremiações que puderem estar conosco e que nós pudermos estar com elas, dividindo as responsabilidades para o nosso município no ano que vem, nós estejamos juntos. então, gostaria mais uma vez, senhor presidente, de agradecer vossa excelência pelo tempo concedido. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Reginaldo Henrique dos Santos, PC do B. Obrigado, presidente. Eu, como todos devem ter visto na pauta, é motivo de preocupação para milhões de brasileiros. Eu coloquei, acredito por evidência, que essa casa envie ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula, da Silva, com a correspondência, manifestando o apoio desse vereador e sincero desejo de que transcorra bem o seu tratamento de saúde. Quero solicitar que o Saai veja o cano que passa no loteamento desse Alves Praça, esse cano passa por baixo das casas e está causando um transforme. E quando começarão a ser entregues as escrituras dos bairros Elza de Norá e São Luiz? Já havia a promessa de que foi noticiado, foi colocado na imprensa e em junho foi colocado em junho e que em dois meses já seriam entregues. Até hoje, nada. Ela está em outubro. Então, solicitar ao senhor prefeito que ele veja, com a sua secretaria competente, esses documentos das proprietárias, escrituras, do pessoal do bairro Elza de Norá e do bairro São Luiz. Muito obrigado, presidente. Com a palavra ao novo vereador Reginaldo, também que pudesse constar meu nome na moção que a vossa excelência está mandando, se pudesse acontecer. Perfeito. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Mauro César Alves de Souza, PMDB. Obrigado. 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 Uma boa tarde àqueles que nos assistem pela TV Oeste, àqueles que nos escutam pela rádio, nos acompanham pela internet, estão aqui presentes. Presidente, semana passada eu recebi um comunicado do secretário de Estrado de Obras Públicas em relação ao pedido que eu havia feito ao governador do Estado no dia 16 de junho, quando tivemos a oportunidade aqui de homenageá-lo com o título de cidadão honorário, e ele me informando sobre a solicitação da construção de um aeroporto na região do Lago de Furnas. Segundo ele, o pleito mereceu a melhor acolhida e na oportunidade ele informa ao digno vereador que o aeroporto no município de Formiga faz parte do programa pró-aéreo e está aguardando a disponibilidade de recursos para sua execução. A gente que sabe que a região do Lago de Furnas é uma importante região que vem fomentando o desenvolvimento e o turismo da nossa cidade. Temos batalhado de forma árdua para que aquela região acolha uma delegação na Copa seja considerada aqui uma subsede e um dos argumentos para que nós possamos conseguir é que os nossos aeroportos, principalmente se viermos a efetivar a construção do aeroporto de Formiga, ele tenha capacidade para receber aeronaves com mais de 120 passageiros. um dos motivos que tem enterrado a negociação conforme correspondência que eu recebi por parte do deputado Gustavo Aladares que veio da FIFA para ele é que o aeroporto mais próximo de Formiga é o aeroporto de Divinópolis e esse aeroporto não possui capacidade de receber aeronaves com mais de 120 passageiros, é o que está enterrando. portanto a gente vê também o entusiasmo de todas as lideranças da nossa cidade em tentar transformar esse sonho em realidade. Então, portanto, está aqui demonstrando o carinho que o senhor governador sempre teve para com este vereador no tocante aos pleitos que ele sempre leva ao Palácio da Liberdade à cidade administrativa para que realmente esse anseio de Formiga possa se tornar realidade. outra informação positiva que eu quero dar à população principalmente à população do Rosa Mística se você se lembra o mês passado mês de novembro eu havia faltado a reunião duas segundas-feiras seguidas uma no dia 12 outra no dia 19 e no dia 12 eu havia junto com o deputado Gustavo Aladares e o prefeito me reunido com o diretor-geral do DR para tratarmos de assuntos que eram sobre asfaltamento da região de Alberto em São Pedro e o outro que era Avenida Vereador José Gino com a AMG 135 que é a saída ali para Campo Belo onde que eu havia pedido ao diretor-geral providências imediatas quanto à sinalização e a colocação de quebra-molas naquela saída uma vez que tem tido constantemente acidentes com vítimas fatais na quinta-feira conversando com o responsável pelo DR aqui em Formiga ele me informou que já houve a determinação por parte da direção-geral do DR nesse mês de novembro as obras terão início inclusive no trevo do Rosa Mística de entrada para o bairro Rosa Mística será colocado ali um quebra-mola tanto antes quanto depois cercando o trevo ao longo da avenida Vereador José Gino o diretor do DR irá rodar comigo mais algumas lideranças do bairro para que ao longo dessa avenida nós possamos ver os lugares que são mais úteis que sejam colocados seus quebra-molas e também as placas de sinalização isso é mais uma vez nós mostrando que a nossa ação parlamentar ela volta para você ela é de seu profundo interesse para que realmente aquilo que hoje para você é problema amanhã se torne solução e nós estaremos sempre trabalhando dessa maneira é nisso que nós acreditamos é sempre avançando na busca de novos tempos e novos rumos para a nossa cidade quero aproveitar também solicitar o senhor prefeito minha atenção ao meu amigo Belchor que também se encontra aqui presente ele que esteve andando nas comunidades de Nova Zelândia esse final de semana ele alertou para a situação que as estradas rurais tem se encontrado de forma precária as chuvas vem se aproximando eu peço por meio da secretaria de obras que tão gentilmente o secretário de obras tem feito um grande trabalho dentro da possibilidade que ele tem tanto de máquina de homens de recursos que ele olhe com carinho para essa região de Alberto a região de Nova Zelândia de São Pedro antes do período chuvoso em excesso para que realmente as pessoas que ali moram as pessoas que ali usufruem que sempre estão ali não sejam pegos de surpresa e tenham seus carros atolados e se tornem uma via de difícil tráfego no mais eu quero agradecer a cada um de vocês vereador se permite uma parte da sua fala obrigado só para me ter noção entender e a população que está nos acompanhando entender também o senhor disse que já conseguiu o play para um novo aeroporto na região de Fulhas não vossa excelência não não prestou atenção então no que eu li disse que o secretário disse o seguinte senhor vereador reportamos ao ofício 124 2011 do gabinete do vereador Mauro César enviado a essa secretaria de estado de transportes e obras públicas por ordem do senhor governador no qual vossa excelência solicita a construção de um aeroporto na região do lago de Furnas o pleito mereceu a nossa acolhida e na oportunidade informamos ao digno vereador que o aeroporto do município de Formiga faz parte do programa pró-aéreo e está aguardando disponibilidade de recursos para sua execução atenciosamente Carlos Melles deputado federal secretário de estado de transportes e obras públicas o ofício a que ele se refere é o ofício 124 2011 que eu entreguei aqui nas mãos do governador excelentíssimo senhor Antônio Augusto Júnior Anastasia governador do estado de Minas Gerais assunto construção de um aeroporto na região do lago de Furnas excelentíssimo governador com meus cordiais cumprimentos venho por meio deste solicitar a vossa excelência agora na condição de cidadão formiguense em tem esforço objetivando a construção de um aeroporto na região do lago de Furnas visando fomentar o desenvolvimento naquela região que comporta vários clubes e é o espelho turístico de formiga para o Brasil e para o mundo ressalto que a região além de vários clubes e grandes investimentos imobiliários possui o Furnas Park Resorte Hotel que consiste no investimento de mais de 10 milhões de reais contando com 800 metros de pista asfaltada já está cadastrado na FIFA para receber uma delegação da Copa de 2014 ressalto também que já existe na Secretaria Estadual de Obras um projeto em torno de 5 milhões de reais para o asfaltamento da pista atual do aeroporto que fica entre Formiga e Arcos no entanto a transferência desse investimento para a região do lago de Furnas contribuirá de forma decisiva para que o turismo em nossa cidade e nossa região ocorra de forma efetiva Campo Belo Bambuí Piuí que são cidades menores que Formiga já tem o seu aeroporto asfaltado na expectativa de seu atendimento disperso-me agradecido renovando meus protestos de estima e elevada consideração cordialmente Mauro César Alves de Souza vereador do PMDB entregue aqui em mãos para ele no dia 16 de junho como todos os outros pedidos que eu entreguei e ele está dando sequência aos meus pedidos juntamente ao governo do estado quero agradecer ao senhor por ter esplanado tenho certeza que agora eu entendi e também a população formiguense entendeu porque na sua fala não foi tão bem esplanado igualzinho ficou agora porque nós todos sabemos que o aeroporto de Formiga passa por um período assim que precisa ser reformado e todos os vereadores já fizeram esse pedido aqui juntamente ao prefeito governador e tudo mais e até hoje nada então muito obrigado senhor por ter explicado tão bem explicado igualzinho ficou agora obrigado tá bom e esse realmente é o nosso compromisso e quero mais uma vez agradecer ao senhor governador que todas as vezes não tem se furtado atender os pedidos deste parlamentar este governador que tem governado Minas para os mineiros de forma efetiva de forma eficaz e valorizando e honrando as nossas tradições o orgulho deste governador que hoje é formiguense e tivemos a honra de recebê-lo aqui nessa casa para homenageá-lo e sei que dentro das disponibilidades ele sempre estará atento para os nossos pleitos para que realmente esses sonhos que Formiga tem sejam efetivados transformando-se em realidade obrigado presidente e a cada um de vocês que tive a oportunidade hoje de conversar desejo a vocês e seus familiares uma semana repleta de paz prosperidade e de sucesso obrigado nesse momento passa a palavra para o vereador José Parecido Monteiro Zezinho Gaiola senhor presidente nós estamos aqui no plenário com alguns comerciantes da rua Bernardo de Farias eles vieram até a mim para que eu fizesse um pedido de providência e antes de tudo também queria agradecer ao vereador Gonçalo em nome deles por ter pedido um pedido de providência que até hoje ainda não foi feito eu vou reforçar esse pedido também devido as chuvas estão iniciando que a Bernardo de Farias infelizmente fica inundada de barra e lama e os comerciantes lá são prejudicados então quero agradecer em nome deles Gonçalo pelo seu pedido eu tenho certeza que todos os vereadores aqui também façam força que o prefeito resolva esse problema mas o pedido aqui eu estou com uma baixa assinada trago pelos comerciantes de 240 assinaturas porque o comércio infelizmente do lado de cada ponte três irmãos está sendo prejudicado eu vou ler aqui para ficar mais bem esclarecido o que eles estão pedindo os abaixos assinados comercializantes da rua Bernardo de Farias praça Ferreira Pires rua General Carneiro e rua Dr. Carlos Chaga vem por meio deste pedir a especial atenção do senhor prefeito para que alguns detalhes todos os eventos são realizados na praça Getúlio Vargas exemplos apresentações musicais aferições de pressões arteriais papai noel e outros por que não um dia na praça Getúlio Vargas e outro na praça Ferreira Pires assim teríamos uma melhor distribuição do fluxo de pessoa não favorecendo a poucos lojiza e dando assim uma maior viabilidade a todos os comercializantes então isso aqui estão as empresas todas aqui os 249 assinado eu vou encaminhar isso para o prefeito para que ele tome a providência e eu acredito que isso aqui é uma coisa simples porque já que ele tem essa despesa na praça Getúlio Vargas por que não faça na praça Ferreira Pires também não quero que tira tudo de lá mas que sim que divida e eu acho que ele tem que ter uma boa atenção por esse lado aqui porque pela quantidade de empresa que tem do lado de cá que ele vai ver que está tudo assinado aqui são várias empresas e isso aqui gera muitos impostos então eu acredito que isso é uma obrigação dele permite eu gostaria de fazer a ver a ver a ver a ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto